Vai lá, Cris! O papai te ama! De uma forma platônica, é claro, eu sou casado. Segurou a bola. Pênalti pro time azul. Essa é a décima vez hoje. Bela pegada, Orca. Ei, tirem o Moby Dick do campo antes que ele cometa uma falta grave. Ei, ei, calma, cara. Aquilo é meu filho. Agora se desculpe. Certo, me desculpe por seu filho ser um miolo mole fedendo a queijo podre. Ah, chega! É isso aí, pai! Ei, você bateu na minha mãe. Não, bati no seu pai. Pra trás, deixa ela respirar. Quer dizer, deixe ele respirar. Chame uma ambulância e ela vai ter o bebê. Quer dizer, ele vai ter o bebê. Opa! Vou ter de voltar ao meu antigo emprego de modelo do Calvin Klein. Eu não quero ser como os outros, mas eu não quero ser diferente. Eu só quero ser. Qual era o nome do vilão do filme Tron? Nossa, isso vai me deixar louco. Eu fiz várias coisas pra ajudar as pessoas. Lembra do tempo em que eu cantei pras crianças da escola dominical? Sim, você esqueceu a letra. Jesus me ama, me ama de montão. Pois sempre ele põe manteiga no meu pão. Sinto muito, mulher maravilha. Tenho três reis. Me mostra o que tem. Muito bem, Robin. Por que você está me olhando? Olhe pra ela. Peraí, me desculpem. Ninguém pode sair. Ouçam, a verdadeira razão de eu ter salvado vocês é que eu queria ser um herói. Sabem, um cara de cadeira de rodas é o meu novo vizinho. E ele consegue fazer essas coisas legais e... Sua família idolatrou um aleijado nojento e não você? É isso aí, como sabe? Nós já passamos por isso. Acho que ser herói não é sempre salvar vidas e pegar ladrões, pessoal. É também estar perto das pessoas que se amam. Socorro! Alguém acabou de roubar minha bolsa. Que se dane, eu nem te conheço. Como você aguenta ficar em casa o dia todo? Eu estou entediado. Nem consigo mais assistir televisão. Todos os programas estão começando juntos. Esse programa contém assunto adulto e é trazido para você pela letra H. Alô? Nossa, mas que horrível. Já estou a caminho. Algum pobre sujeito teve a sua cabeça arrancada num lugar chamado Rupert. Beto, eu gostaria que você não bebesse tanto, Beto. Bem, Enio, eu gostaria que você não comesse bolachas nessa maldita cama. Beto, você está gritando de novo, Beto? Onde está a droga do cordão de puxar? Nunca se sabe o que vai encontrar. Peter! Ei, você é o cara da cerveja? Com certeza. Aproxime-se e preste atenção. Não, não, não. Eu não sou desse tipo. Olha, amigo, eu tenho um encontro com a minha esposa. Eu só vim aqui para pegar umas cervejas. E por que perder tempo com a sua esposa? Se você construir um bar nesse porão e encher ele com um montão de cerveja bem geladinha, seus amigos também virão aqui para tomar uma cerveja. Construir um bar? Essa é uma ótima ideia. Ei, espere só mais uma pergunta. Se eu te atravessar, isso quer dizer que nós transamos? Nossa, o que há com você e essas piadas gays? Uau, Lois Griffin. Adorei o seu show, Belos Melões. Ei, escuta, cara. Peter, estou segurando melões. Ah, e seus bicos também são lindos? Ah, agora espera um pouco aí. Peter, eu estou segurando aves. Ah, desculpe. Sua esposa é gostosa. Ah, agora, xa... Tá legal, escuta, o papai é mole. Tudo que você tem que fazer é sentar no colo dele, dar um grande beijo na bochecha, olhar nos olhos dele e ele vira manteiga. Mas o que é isso? Pai, o escotismo não tem graça e eu... Ah, espera aí. Chris, eu agora vou ficar em pé. Vou sair dessa sala e nunca mais vamos falar sobre isso. Ora, regras foram feitas para serem quebradas. Não aperte o botão. Oh, matriarca maldita! Mais uma vez, ela esqueceu de reabastecer a geladeira com batatas. Eu vou passar o corretivo nela agora mesmo. Droga! Agora ouça bem. Você... Oh, meu Deus! Olha só, Chris, uma família inteira de burgueses. Margaret, que refeição horrível. Posso não saber cozinhar, mas sem me portar com elegância e civilidade à mesa. Paty, sabia que sua mãe era uma vadinha? Uhum! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Tchau.